Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, um ótimo domingo, um ótimo final de domingo a todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade. Semana que vai iniciar, quarta-feira tem o jogo do nosso glorioso Botafogo e América Mineiro. Mas vamos trazer um jogador que veio com muita expectativa, foi muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior e acaba que caiu no esquecimento, que é o atacante Sapata. Ele que jogou bem essa temporada na Copa São Paulo, fez gols, deu assistência, mas o Botafogo ainda não achou um treinador que conseguisse tirar o máximo dos jogadores da base. Você vê que o que chegou agora, que veio do Atlético Mineiro, perdeu de 6x0 do Fluminense. E isso numa final é meio que estranho, você chega numa final de torneio OPG e perde de 6x0, tem algo aí a ser falado, a ser cobrado. E aqui é um canal que eu fico feliz de mostrar os lados legais do Botafogo, que tem muito mais do que, e também eu mostro os lados ruins, que é essa situação da base. O Botafogo ainda não conseguiu achar o time certo. Pra vocês terem ideia, o John Texer quer fazer a base e jogar da mesma maneira que joga o profissional, mas isso requer tempo. E é difícil, porque você tem jogadores lá que tem que se adaptar ao estilo de jogo. Então isso requer tempo e troca de treinadores e acaba que isso atrapalha o processo. E o Sapato é um jogador que vem sofrendo com isso. Quero saber sua opinião, deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal.